Olá pessoal, eu vou falar em português nesta reação, minha tua mãe. Mas nós temos subtítulos disponíveis em mais de 20 idiomas. Então, se inscreva no canal para a sua língua em deconfiguração e goste! Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é Fabrício Bambam, eu sou um cantor e compositor brasileiro e hoje eu vou assistir e analisar ao Guilherme de Sá e ao Mauro Henrique, interpretando Latitude e Longitude. Antes da gente começar, já se inscreve no canal, dá aquele like esperto no vídeo e ative o sininho de notificação para você ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Vamos à reação? And play! Uh! Uh! Ah! Uh! Se for assim eu fico aqui Serei então os passos dos caminhos Que caminhei por onde andei O que vivi me lembrarei dos pés que andavam E agora, Pai, não creio o ar Sem ao menos saber quando vão se encontrar Então caí, descaminhei O que parei de andar por onde andei Que harmonia belíssima de rosa Se eu procurei pegadas no alto mar Minha fogueira Repondo triste ao meu lar Talvez seja a hora de mudar Sei que Deus tem algo para mim Muito sensacional Eles trocaram agora, né? Uma parte mais alta E outro fazendo a terça abaixo Sensacional Porque se não eu fico aqui Serei então os passos dos caminhos Que caminhei por onde andei O que vivi me lembrarei dos pés que andavam Que agora aparelho Que agora aparelham pelo ar Sem ao menos saber quando vão se encontrar Em não cair Então caí, descaminhei Porque eu parei de andar Eu verei o teu sinal Eu verei o teu sinal em breve, breve, breve eu verei o Teu Sinal eu verei o Teu Sinal na Casa da Rosa eu verei o Teu Sinal em breve, breve, breve Se for assim eu fico aqui Serei então os passos dos caminhos que eu caminhei Por onde andei, o que vivi Me lembrarei dos pés que andavam no chão E lembrarei dos pés que andavam no chão Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mauro Enrique Bem-vindo, caro do meu Obrigado pelo convite Sensacional Acabamos de assistir com certeza Duas das melhores vozes masculinas Brasileiras em atividades Além de ter um timbre fantástico Cada um deles, tanto o Guilherme como o Mauro Além de terem nuances Interessantíssimas nas vozes Além de terem um domínio técnico absurdo Além de terem uma noção de afinação De colocação de voz Onde está a primeira voz na tônica Onde está a segunda voz na terça Acima ou abaixo, quintas Até quartas eu ouvi nessa música Terem um domínio técnico formidável Do que estão fazendo Também tem uma figura artística muito boa Muito interessante Que traz atenção quando eles estão interpretando Acrescente-se aí a qualidade da música A qualidade da letra O que a letra diz O sentido que faz para eles O que eles estão interpretando Ou seja, eles estão cantando uma verdade Passando toda a emoção Que a letra passa através deles E chega até nós Então a gente fica dentro da música Junto com eles Excelente performance São dois cantores monstruosos Repito Certamente são duas das melhores Vozes masculinas Que nós temos aqui no Brasil Adoro ouvi-los Eu desejo muito sucesso aos dois Porque são vozes Formidáveis Daqui do Brasil Esse vídeo foi uma indicação Dos nossos inscritos E você também pode fazer indicações Vá agora nos comentários Escreva o nome da música O artista E o link do vídeo Que você deseja uma reação Aqui no canal Eu vou anotar sua sugestão E ela vai aparecer por aqui Lembre-se de se inscrever De dar aquele like esperto no vídeo Ativar o sininho de notificação É isso aí meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem bem Estejam sempre conectados com a boa arte Eu vejo vocês no próximo vídeo Até mais Oh, I've heard lives Covered up quickly by the tide of time Spend your days For the emptiness Spend your years For the loneliness Posted in love In the dust For my dress Glowing shadow Of night In the dust 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 In the dust